E eu volto convocando ele, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Eric Henrique, torcida Piauiense. Essas temporadas mais recentes do futebol brasileiro foram muito apertadas em face da pandemia e depois a Copa do Mundo. O calendário ficou ali realmente difícil para todas as agremiações, para os torneios e campeonatos, federações e confederação também. Para o ano que vem, 2023, a perspectiva é muito melhor. Não teremos Copa do Mundo, a pandemia praticamente foi superada no território nacional e o calendário pronto com antecedência pela CBF e pelas federações poderá ser cumprido normalmente, desde o comecinho do ano, agora em janeiro, até o final da temporada, lá para o mês de dezembro. Em relação ao futebol Piauiense, é aquilo que já comentamos aqui na Cidade Verde. Campeonato Piauiense começando logo no início de janeiro. Teremos também a participação do futebol do Piauí na Copa do Brasil, na Copa São Paulo, de futebol juniores, Copa do Nordeste, é outra competição que começa já já nos primeiros dias de janeiro. Daí porque as agremiações esportivas, os clubes em todo o país, já realizaram uma série de contratações, saiu muita gente, chegou muita gente, então é a reestruturação de tudo visando a nova temporada. E a TV Cidade Verde e a Rádio Cidade Verde de Teresina, Floriano, Teresina, Pedro II, Picos, estarão realizando uma grandiosa cobertura de todas as competições nas quais estará envolvido o futebol Piauiense.